Fala galera, de volta com vocês aqui no canal Brincando de Fazendinha, moçada, os cavalos já estão prontos aqui, os cachorros também estão ali. Hoje a gente vai, galera, pegar uma vaca para fazer um curativo nela e também vai ver se a gente encontra a onça que está comendo também, não mais os nossos cabras também só, mas também os nossos bezerros, beleza? Olha uma focada aqui que era para mostrar para vocês que eu tinha feito a descarga do meu caminhão, galera. Botei aqui o escapamento, né? Vou já mostrar para vocês como é que eu fiz. E olha aí, nossos cachorros ali estão ali, quer para a gente ir atrás, o cara que já está arrumado também, uma arma aqui, vou mostrar para vocês aqui. Ele está com um revólver e uma espingarda e esses aqui também vão estar com armas na mão para ir atrás dessa onça, quer dizer, esse aqui ou aquele ali, eu não sei, um dos dois, eu não vou decidir ainda qual dos dois vai. E é isso aí, galera. Lembrando de você que assiste esse vídeo, que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e assiste nossos comerciais do início ao final para nos ajudar a trazer brinquedos novos, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui, galera, o escapamento do nosso caminhão. Eu tinha botado ele para... Aqui eu tinha botado duas chaves nisso para baixar ele aqui, olha. Não baixa, tem que bater um pouquinho com a mão para ele poder baixar. Olha aí, eu botei esse escapamento aqui, galera, eu peguei aquele... Uma coisa de todinho, olha. Peguei um negocinho todinho, aí colei ele aqui, né? E esse alumíniozinho aqui, olha, não é papel alumínio, é aquele papel do sabão e líquido, né? Aquele do limpol, aí eu botei ele aqui, olha. E... Deixa eu botar aqui, porque eu gosto do caminhão. Eu vou estar fazendo mais dois caminhões para mim, galera, desse aqui, eu vou estar revindo meus caminhões com quebrado. Essa mesma qualidade aqui é assim, o jeito é isso. Olha. Então, galera, a gente vai agora pegar o laço que está aqui dentro, né? Que é para a gente estar levando para ver se a gente pega aquela vaca que foi torar do rabo no nosso último, penúltimo vídeo, né? Para a gente fazer um curativo nela, beleza? Aqui os nossos porcos aqui, ó. Nosso gato que está no... No pasto. Ó. E a gente ainda vai ver se a gente encontra aquela onça, beleza, galera? E aí E aí E aí E aí E aí Ó, galera, estamos chegando aqui perto da vaca aqui, ó. Essa vaca aqui que a gente trouxe o rabo, ela está até triste, né? A gente vai laçar ela aqui para fazer um curativo nela, beleza? E aí E aí, galera, a vaca está no chão aqui agora, ó. O cara está ajeitando aqui, ó. E agora a gente vai curar ela aí, beleza? E aí, galera, o cara curou a vaca aqui já, ó. Vamos tirar o aço dela e soltar ela e soltar ela, beleza? O cara já tirou a corda dele aí, galera. Vai montando o cavalo para o que eu estava fazendo. Oi, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, moçada. E desculpa vocês que não vai dar de eu fazer o vídeo tudo, né? Que eu vou ter que sair ali. Mas amanhã, quando eu chegar do meu trabalho, eu prometo que eu vou estar fazendo o vídeo da caça, né? A onça para vocês, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês assistam o nosso vídeo do início ao final, né? Peço a vocês que assistem o nosso vídeo do início ao final. E deixe o seu comentário, deixe o seu like, né? E compartilhe com seus amigos aí, beleza? E também assiste nossos comentários do início ao final para nos ajudar a trazer brinquedos novos, beleza? O vídeo foi esse. Tchau, obrigado.